Olá, a Organização Mundial da Saúde fala que uma entre quatro pessoas são sedentárias. E você, pratica algum exercício físico? Para falar sobre o tema exercício físico e saúde, eu convido a professora Luciane Sanchotene, professora doutora do curso de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria. Olá! Oi Melissa, tudo bom? Prazer estar contigo aqui de novo para falar sobre exercícios físicos e saúde. Seja muito bem-vinda. Luciane, como saber se a pessoa é sedentária e como combater o sedentarismo? Bom, é uma questão bem polêmica porque hoje em dia existem autores e teorias que divergem quanto à conceituação ou uma definição de termos conceitual e operacional. Hoje em dia, você fala muito em comportamento sedentário. O que seria esse comportamento sedentário? Por exemplo, não adiantaria uma pessoa que fica oito horas sentada na frente do computador, por exemplo, praticar uma hora no dia de treinamento funcional se ela passa o restante do dia sentada. Então, esse seria um comportamento sedentário, mesmo a pessoa praticando exercícios físicos uma hora por dia. Então, também tem uma outra conceituação que seria o quê? A pessoa que se mexe, independente de ser exercícios físicos, vou falar sobre a diferença de exercício físico para atividade física, que seria atividade física, por exemplo, é tudo que exige movimento humano. Já o exercício físico seria uma atividade física programada, geralmente coordenada por um profissional da área. Então, nessa teoria, ela concorda que a pessoa não seria sedentária se se movimentasse 30 minutos por dia. Então, tu vê, já são duas teorias que divergem bastante da conceituação de comportamento sedentário para sedentarismo. Então, eu continuo concordando que se a pessoa, independente da profissão dela, ser basicamente na posição sentada, se ela se movimenta de 30 a 60 minutos diariamente, na minha opinião, ela não tem um comportamento sedentário, porque ela está buscando movimento e ela está buscando exercício físico. Mas aí já teriam outros colegas, outros autores da área que escrevem na área que já vão discordar de mim, devido ao comportamento diário sedentário da população mundial. Então, o ideal seria procurar alternativas no dia a dia para se mexer, subir escada, trocar o elevador pela escada, caminhar um pouquinho mais. Aí entra também a questão da ginástica laboral, ou dos exercícios laborais funcionais, que são aqueles exercícios realizados no ambiente de trabalho, que podem ser tanto de alongamento, de aquecimento, de pausa, de compensação. Esse é um tema bem interessante. Muitas empresas têm adotado a ginástica laboral pensando na saúde do trabalhador. Isso reduz custos, porque o trabalhador não tem que se afastar por doenças. Entra bem na tua área também da fitoterapia. E até na UFSM nós buscamos esta parceria da educação física com a fisioterapia, justamente pela integração dessas duas áreas nesse trabalho da laboral. Por quê? Porque é necessário, através desses exercícios no teu ambiente de trabalho, que tu desperte a consciência corporal. Como tu tá sentado? Como é que tu tá respirando? Quantas vezes, durante o teu dia, tu faz um alongamento? Quantas vezes tu lembra de respirar corretamente? Inspirar pelo nariz? Inspirar pela boca? Então é uma pergunta que a gente deve fazer pra todo mundo, pro colega que senta do teu lado no computador. e a laboral veio justamente pra isso, pra te fazer pensar enquanto corpo e despertar essa consciência corporal. E muitas vezes, essa consciência corporal no labor te leva à prática regular de exercícios físicos fora do ambiente de trabalho. É muito interessante, né, Luciane? Porque muitas vezes, durante o trabalho, a gente esquece que tem um corpo. As exigências são tão grandes e o costume é que se adapte o trabalho ao homem, né? A gente tem que deixar o homem bem adaptado, trabalhando muito bem e nem sempre isso acontece. Então a ginástica laboral é um recurso bem interessante. Quando tu falas que muitas vezes a gente esquece do nosso próprio corpo, não tem consciência, é verdade. Aí vai se dar conta de que está com dores, né? Por passar o dia todo sem prestar atenção. Geralmente é a dor que desperta que tem alguma coisa errada. Muitas vezes, só com a ginástica laboral, tu não consegue essa compensação. Aí entra mais na tua área, porque já tem alguns quadros aí clínicos de dores agudas, de lombalgias, que muitas vezes só com esses exercícios laborais já não supri a necessidade de compensação. Então tem que evitar, alguns objetivos da laboral é justamente isso, evitar que tu chegue no quadro de dor. Então, no nosso trabalho na UFSM, com a Companhia do Movimento, que é um projeto dentro do LACOAVI, que é um núcleo que trabalha com saúde do trabalhador, é justamente despertar essa consciência no nosso servidor, dentro da UFSM, da importância da consciência corporal, de se sentir corpo, de se ver corpo, de compartilhar com o colega, de poder ter intimidade para chegar e dizer para o colega, olha, cuida da tua postura, cuida como é que tu está sentado, como é que tu te agacha para pegar algum equipamento que cai no chão, algum material que cai no chão. Isso aí não é só uma questão da de estética, é realmente ficar clara a importância da saúde no ambiente de trabalho, que, como eu disse, desperta então a importância para o exercício regular, fora também do ambiente de trabalho. Aqui na Companhia do Movimento, nós temos setores, unidades, que não querem só o alongamento, o aquecimento, os exercícios de pausa, já tem setores que pedem dança. E até alguns setores que começaram muito tímidos, que não queriam nem fazer, tinham vergonha de fazer alongamento, hoje em dia pedem dança, pedem zumba. Então é muito importante para a gente, essa questão de além de tu aceitar o teu corpo, tu aceitar e tentar ajudar também o corpo do colega e fazerem exercícios juntos, até uma forma de interação social, onde tu pode praticar exercícios físicos junto com os teus colegas de trabalho. Esse projeto é um orgulho para a nossa universidade, né? E envolve muitos trabalhadores e muitos centros. Tu falavas antes sobre a procura por exercício físico. Muitas vezes ela é motivada por questões estéticas, mas a gente sabe que a saúde vai ser muito beneficiada também pelos exercícios. Então eu te pergunto, quais são as modalidades de exercícios, qual é a melhor modalidade e quais são os benefícios do exercício? É bem, sempre quando me fazem essa pergunta, é bem complexa. É complexa por quê? Porque eu posso te dizer qual é a melhor modalidade para mim, tu pode me dizer qual é a modalidade que te dá mais prazer. Nem sempre a que te dá mais prazer é aquela que, fisiologicamente, vai te trazer todos os benefícios que tu espera. Mas aí vem toda a questão comportamental. O que vai refletir em todas as variáveis comportamentais que regem a tua vida? Que aí nós falamos da qualidade de vida, nível de estresse, percepção subjetiva da dor, ritmo circadiano, qualidade do sono. Muitas vezes, um exemplo bem claro, eu. Dancei uma vida inteira e realmente a atividade física que mais me dá prazer é a dança. Em segundo lugar, a natação. Mas em primeiro lugar, com certeza é a dança. E eu descobri há uns anos atrás que eu tenho um grau já bem avançado de artrose. Então, dançar como eu dançava antes, há 20 anos atrás, é impossível. Por causa da dor. Então, por mais que tu tenha um controle, que tu tenha uma musculatura forte, que tu faça exercícios compensatórios, essa patologia já não permite que eu faça a minha atividade ou o meu exercício físico favorito, que seria a dança. Então, em contrapartida, eu ainda tenho a natação. Então, tu tem que adequar o que tu gosta para o que tu pode realmente e quais as necessidades que tu vai suprir com aquele exercício escolhido. Então, é bem complexo, porque aí entram as diferenças individuais de cada pessoa, o local que a pessoa mora, aonde ela mora, o que ela come. De tudo isso vai depender o exercício físico que vai ser escolhido. Até os intervalos de repouso que essa pessoa vai poder fazer vai determinar o tipo de exercício. Isso é bem interessante. Às vezes, a gente ouve as pessoas falando eu não gosto de fazer exercício. Então, é interessante que ela pense existem várias modalidades e ela pode se adaptar a alguma modalidade de acordo com a preferência dela. Por outro lado, quando tu comentavas em relação ao tipo eu não gostava de fazer musculação nem um pouco, até que eu achei um professor que se adequasse ao meu estilo e hoje em dia eu não vivo mais sem a musculação. Então, entrei por questão estética, depois continuei por questões de saúde também. Então, na verdade, penso que um profissional qualificado ele faz muita diferença, né? Até a relação. Então, tu pode estar na melhor academia de Santa Maria, tu pode estar com um profissional que tem o maior número de títulos daquela modalidade, só que não tem uma interação afetiva boa entre vocês para trabalhar. E isso é muito importante para poder dar certo. É muito importante. Por exemplo, eu digo para os meus alunos, alguns já formados, mexem prof, tu não vai me contratar para ser teu personal. Aí, o que eu digo? Eu fui atleta, né? Por um bom tempo de ginástica e tu fica com uma pessoa no teu ouvido, te dizendo o que fazer, quantas vezes fazer. Eu não tenho mais idade para isso. Aí eu comento. E eu não me adaptaria a um personal, né? Até dizendo quanto fazer, quantas vezes fazer, ou faz de novo. Então, é muito complexo. Tem pessoas que não gostam de ter personal, justamente porque não gostam de acompanhamento. Preferem fazer mais... Até autodidatas, eu diria assim, tem que tomar cuidado. Mas também, quem trabalha como personal tem que tomar cuidado para não ser o chato. Porque aí, ao invés de atrair mais a pessoa para o exercício, acaba afastando mais a pessoa. É verdade. Quando tu falas, então, por exemplo, da inserção do professor de educação física, tu falaste de algumas áreas, na ginástica laboral, como personal, nas academias, trabalhando com dança. A gente sabe que existem políticas públicas que visam uma vida saudável. Existem cidades que são saudáveis, por exemplo, que têm academias ao ar livre instituídas, que têm profissionais de educação física, professores contratados, como é que funciona isso e aqui na nossa cidade, como é que é a realidade? Bom, eu tenho uma opinião que é bem polêmica sobre a questão da educação física na área da saúde. Claro que nós sabemos que, por lei, educação física está inserida na área da saúde. Só que, infelizmente, muitos currículos das universidades que formam professores de educação física não preparam esses profissionais para trabalharem com a saúde. Então, essa é uma carência que eu escuto os alunos reclamando direto, tanto da licenciatura como do bacharelado dos cursos de educação física, que, por eles serem profissionais da área da saúde, ainda eles têm muitas lacunas que não são preenchidas nos cursos de formação, que são cursos que eles têm que fazerem além, ou pós-graduação, na verdade. Sobre a questão da educação física na escola pública, por exemplo, ou na escola de ensino fundamental e médio. Nós sabemos que, por lei, a atuação do professor de educação física seria a partir do quinto ano no ensino fundamental. E nós somos os profissionais da área da saúde dentro da escola. As escolas particulares contratam o bacharel para trabalhar na escola como orista. Então, nestas séries ou nesses anos que não tem por lei a atuação do licenciado em educação física. Então, se tu para para pensar, ah, sim, temos profissionais da saúde trabalhando na escola, que são os professores de educação física. Mas o quanto realmente esses professores trabalham com a saúde na escola? É essa a pergunta que eu faço. E é a pergunta que eu faço para os meus alunos formando se questionarem o quanto eles se veem como profissionais da área da saúde. Que são, por lei e de fato. Então, tu entende por que eu digo, é bem polêmico, é uma temática bem polêmica, porque muitas vezes na academia, no clube, na escola, tu vai ter um aluno, um paciente, um cliente que tem uma doença crônica, por exemplo. E será que tu sabe como agir, como prescrever um exercício para essa pessoa que tem doença crônica? Tu vai ter que trocar ideia com fisioterapeuta, com endócrino, com infecto, e tu vai conseguir entender a linguagem específica da área da saúde que esses profissionais conversam? Tu vai poder suprir o que eles precisam de ti também, da tua formação? Então, é um tema bem complexo, bem polêmico e tem muito ainda para se discutir, para se tratar. Temos muito o que discutir ainda. Nós faremos um breve intervalo e já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conexões, hoje falando sobre exercício físico e saúde com a professora Luciane Sanchotene. Luciane, tu me falavas que o professor de educação física tem uma vertente relacionada à educação, orientação em relação ao corpo, aos cuidados, e outra vertente em relação à saúde. Os cuidados, os benefícios do exercício físico para o cuidado em relação à saúde. Volto e perguntar em relação a pessoas que tenham doenças crônicas. A gente sabe que tem aumentado muito, é a principal causa de morte, doenças como hipertensão, como AVC, como câncer. Como que o profissional da educação física trabalha com essas doenças, com pessoas com essas doenças? Bom, dentro das lacunas que eu tinha falado para ti anteriormente que nós temos na formação, na nossa área da educação física, as doenças crônicas, com certeza, é uma lacuna enorme. Nós não temos a disciplina de patologia, por exemplo. Eu cursei ainda a disciplina de patologia porque eu também fiz o curso de fisioterapia e no curso de fisioterapia nós tínhamos a disciplina de patologia. Bom, de que maneira, então, eu, como professora da universidade e pesquisadora, tento suprir na formação dos meus orientandos? Nós temos no grupo de estudo uma temática que é doenças crônicas degenerativas não transmissíveis e exercícios físicos. Em cima disso, nós temos projetos de extensão, projetos de pesquisa. Nós estamos escrevendo um livro, que é o sexto livro já do NEMAEFES, especificamente sobre, então, exercícios físicos e essas doenças crônicas. Nós elencamos algumas, tá? Mas nós temos um foco maior na esclerose múltipla, hipertensão, diabetes, asma, obesidade, que é o foco maior e é onde as pessoas mais nos procuram para pedir orientação. Eu fiquei muito feliz semana passada, que eu fiquei sabendo que teve a aprovação de um projeto do NEMAEFES de extensão para trabalhar com a comunidade de Santa Maria com avaliação, orientação e prescrição do exercício físico no CDM. É uma parceria, é uma grande ajuda que o Givago Ribeiro, que é superintendente de esportes, da Secretaria de Esportes, está nos ajudando, está ofertando, então, um espaço para a comunidade de Santa Maria poder ser avaliada, de acordo, como eu tinha comentado também, das diferenças individuais de cada um, montar um treino, ser prescrito um treinamento para que as pessoas com doenças crônicas possam, sim, realizar exercícios físicos com segurança e com ajuda, na verdade. Porque eu fico muito preocupada com a comunidade que não tem condições físicas e também materiais de poder praticar um exercício numa academia ou com um personal, ou que muitas vezes não pode sair da sua região ou da sua comunidade, até mesmo por falta de dinheiro para transporte. Então, este foco deste projeto, o local seria no CDM, que é uma região bem central de Santa Maria, e ainda não satisfeita, eu gostaria muito que esse grande número de academias a céu aberto que nós temos em Santa Maria, se essas academias fossem orientadas, inclusive no próprio CDM tem essas academias, fossem orientadas por profissionais da área da educação física, nossa, aí sim eu posso te dizer que nós estaríamos mais perto de atingir o nosso objetivo, que é realmente orientar o exercício físico para a comunidade. Porque quando essas academias, quando foi aprovado esse projeto dessas academias a céu aberto em Santa Maria, eu fui consultada como professora da universidade pela prefeitura na época, e eu disse, não, óbvio que é muito bom para a cidade, desde que tenha profissionais habilitados para orientar os exercícios físicos nessas máquinas, nesses aparelhos. Para minha surpresa ou não, esses profissionais nunca foram contratados. Que eu saiba, nunca foram contratados. Então, como tu é fitoterapeuta e sabe também, o exercício mal feito na máquina, muitas vezes ele é pior do que não fazer nada. Então, eu me assusto e me preocupo quando eu moro perto do CDM, por exemplo, quando eu passo pelo CDM e vejo gente se exercitando naqueles aparelhos de tudo que é jeito. Aqui na própria universidade, na entrada do Centro de Educação Física também nós temos esses aparelhos. Então, na minha opinião, se tu não tem uma pessoa especializada para poder fazer um trabalho físico contigo nesses aparelhos, está melhor não tê-los. Porque, na verdade, está prestando um desfavor para a comunidade. Não adianta investir em infraestrutura, ter academias ao ar livre, se não tem o profissional para orientar. Eu lembro de muitos exemplos como Curitiba. Na cidade de Curitiba existem caminhadas ao parque, guiadas por professores de educação física. Eu morei muito tempo em Florianópolis, no posto de saúde tinha aula de pilates para as pessoas fazerem de manhã. A gente não deve investir em saúde quando as pessoas adoecem. E o exercício físico tem um potencial muito grande de evitar que as pessoas adoeçam. E quando elas adoecem, de ajudá-las na recuperação. É a medicina preventiva. Que, infelizmente, no Brasil ainda é melhor tu comprar o remédio do que tu prevenir a doença. Aparece que a preocupação está em a comunidade ter o remédio do que evitar a doença para não precisar comprar o remédio. E, infelizmente, a prefeitura nunca abriu, por exemplo, um concurso público para contratar bachareis que são formados nos inúmeros cursos de educação física de ensino superior da cidade para trabalhar nessas academias. Eu nem sei quantas ao todo foi investido, mas são muitas. E eu vejo muitas até paradas, até com mato em volta, sem ter uma pessoa realmente para orientar esse tipo de exercício. É importante, primeiro, investir na prevenção, mas saber que mesmo pessoas doentes, serem orientadas por um profissional de forma adequada, devem fazer exercícios. Eu estava lendo um artigo recentemente, muito interessante, falando de pessoas com câncer, inclusive em tratamento de quimioterapia, fazendo exercícios físicos para melhorar a condição de fadiga. Assim a gente vê com pacientes cardiopatas também. Aumentar a imunidade. Exatamente. E, antigamente, por exemplo, o cardiopata e o paciente com câncer eram proibidos de fazer exercício físico. Claro, né, que depende de que nível, de que fase está a doença, tu tem que tratar ou tem que analisar de uma outra forma. Mas é claro que pode e deve fazer, quando há a possibilidade, por quê? Porque o exercício físico, ele vai aumentar a tua imunidade, vai te dar prazer na prática, desde que seja bem escolhido, né, de acordo também, que cada patologia tem as suas limitações, por isso que é importante estudar cada patologia, o que quer dizer que tu não vai encontrar um obeso, cardiopata, diabético e asmático. Às vezes a mesma pessoa é um coquetel com diversas patologias, mas é importante que os profissionais estejam preparados para receber. Eu noto agora, nós temos um projeto do Centro de Educação Filipe de Esportes, que eu sou uma das coordenadoras, que é o Esporte Universitário, e nós começamos com ele, o ano passado foi um piloto, e agora, esse ano, já está bombando com o apoio da pró-reitoria da PRAE, do professor Clayton, que é o pró-reitor, nós conseguimos 30 bolsas para os alunos acadêmicos de Educação Física ministrarem, são 29 modalidades, são 65 monitores, nós temos mais de mil inscritos, 1.680 suplentes que estão na fila de espera, então é um sucesso total, todas são 29 modalidades, todas as modalidades ofertadas aqui no campus, e nós vemos jovens com 20 anos, 22 anos, 18 anos, hipertensos, diabéticos, obesos, e aí os alunos procuram os coordenadores do projeto, porque muitas vezes não sabem como trabalhar com aquela especificidade, então para eles essa troca da extensão, da pesquisa, do ensino, é fundamental, tanto para aquele aluno que está praticando exercício físico, como para o nosso aluno que está interagindo. Então, muitas vezes, essa prática é melhor que aquela aula teórica, do professor ter passando, lendo slide, então essa troca faz realmente tu formar o teu perfil profissional, até faz entender as dificuldades da profissão. Uma das alternativas, então, para quem mora aqui em Santa Maria e quer fazer exercício, seria aderir aos projetos da universidade, ele atende a comunidade externa também? É, na verdade, assim, nós temos dois projetos que eu tenho a honra de coordenar, que seria a Companhia do Movimento, que é a laboral para o servidor, que é uma parceria com a Progep, com a Proreitora, com a Márcia Lorentz, que é incansável, é uma guerreira, nós ajuda muito, foi graças à ajuda que nós conseguimos espaço físico para essas atividades, todo o chamamento dos servidores, então, tanto a Companhia do Movimento, como o Decorpe Alma, são projetos para os servidores da UFSM, mas aí entram todos os servidores, não só, aí entram também os terceirizados, os que prestam serviço para a UFSM, e nós sempre abrimos para a comunidade, mas ainda em função de espaço físico, nós não conseguimos atender toda a demanda, é como o esporte universitário, na verdade, é para universitários da cidade de Santa Maria, só que a nossa demanda na UFSM é tão grande, e o nosso espaço físico é reduzido, porque para esses projetos, o espaço físico utilizado é o mesmo do Centro de Educação Física e Desportes, das aulas didáticas, então nós dividimos o espaço com os demais estudantes, com os acadêmicos dos cursos de Educação Física e Dança, então, o ideal seria que nós tivéssemos outros complexos, agora, então, com essa parceria com a Prefeitura Municipal, nós esperamos alcançar outros espaços, porque a comunidade de Santa Maria quer, sim, entender a importância do exercício físico, só que o que não tem é a mão de obra ainda, para trabalhar com eles nos demais pontos da cidade, e o espaço físico. Outra área da Educação Física que eu aprendi contigo, é a Educação Física Inclusiva, muitas vezes a gente pensa que a Educação Física Inclusiva vai trabalhar com pessoas com deficiência, vai fazer o esporte adaptado, mas não, não se restringe a isso. Não. Tu vai trabalhar com adolescentes envergonhados, com pessoas que geralmente são excluídas, com gestantes. Isso. Até o nosso objetivo na criação do PEFEI, que seria parceiros pela Educação Física Escolar Inclusiva, é justamente acabar com a evasão das aulas da Educação Física, acabar com um atestado que te libera da aula da Educação Física, aí o obeso tem um atestado que não pode praticar, o hipertenso tem um atestado, o diabético, o asmático, e pelo contrário, são as crianças e os adolescentes que mais têm que praticarem, que têm que terem o gosto pelo exercício físico. Tu vê, a menina é gestante, aí ela já está liberada automaticamente da Educação Física. E não é, existem exercícios físicos específicos para gestante. E a questão, até quando nós mencionamos, nós mantemos o termo necessidades especiais, por quê? Porque não é só deficiência física. A deficiência física é uma das necessidades especiais. Assim como as pessoas com doenças crônicas também têm necessidades especiais, como tu disseste, o tímido tem necessidades especiais, aquela criança que tem dificuldade em interagir não só com os colegas, mas com o professor, também tem necessidades especiais. Então, o nosso maior desafio neste grupo no PFEI é atrair para as aulas da Educação Física aqueles que geralmente são excluídos. E acabar com aquela aula que seria o quê? Aquela aula que especificamente é para os aptos, ou para os mais aptos, onde todos realmente possam praticar. Muito obrigada, Luciane. Fica então a reflexão. O exercício físico, ele pode ser realizado por todas as pessoas, ele é indicado para todas as pessoas, desde que bem orientado. Eu me despeço, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.